Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vou ser necada por cima da vida, pra sua puta, favadinha Não vou ser necada por cima da vida, pra sua puta, caralhinha Não vou ser necada por cima da vida, pra sua puta, caralhinha Não vou ser necada por cima da vida, pra sua puta, caralhinha Não vou ser necada por cima da vida, pra sua puta, caralhinha Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua afora, vou tacar nessa tua afora E gente que quem tá com, 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 Que dá uma volada, gosta de fazer orgia Não vou ser becada por cima da sua puta, sua vozinha Não vou ser becada por cima da vida, sua puta, patalhinha Não vou ser becada por cima da vida, sua puta, patalhinha Não vou ser becada por cima da sua puta, sua puta, patalhinha Não vou ser becada por cima da sua puta, sua puta, sua puta, sua puta Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor, puta, cara, essa tá possível E gente que ninguém tacou, puta, cara, essa tá possível E gente que ninguém tacou, puta caras é tão possível E gente que ninguém tacou, puta caras é tão possível E gente que ninguém tá com Puta com essa puta com Essa puta com Puta com essa puta com E gente que ninguém tá com